E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, olha só o que eu preparei pra vocês, moleques, olha só que coisa linda, isso aqui é uma bicicleta motorizada e o que a gente vai fazer galera? Vamos descer a mega rampa mano, olha lá ela lá, tamanho da bicha, tem a outra, cadê a outra? Eu spawnei duas aqui, olha o maluco, se liga, se liga na bicicletinha, eita caceta, olha o barulhinho, tem aquela lá, olha a altura dessa rampa mano, é bem alta né? E tem essa aqui que é mais inclinadinha, e nós vamos descer a mega rampa, essa motoca aqui ela tem 80 cilindradas, então vamos ver aqui a velocidade, a velocidade da, quem já andou na bicicleta motorizada? Eu nunca andei velho, vamos ver qual é a velocidade total dela aqui, olha 93, 95, 98 vai 100km por hora, vai, 99, 99 Caraca, 100, 100, 100, 102, 101, 107, 110, passa uma lombadinha e pega mais velô né ó, é os bugs do GTA né mano? Passa nos bagulhinhos ó, e pega mais velô, olha lá ó ó, cê é louco tio, se liga maluco, mano seguinte, vamos ver quanto que ela vai pegar de velocidade, descendo a mega rampa e se pegar pouquinha a gente vai dar uma bolada nela e deixar ela bem bruta, vai pegar muito mais que isso aí velho, olha isso cara. Eu tô pensando em fazer o desafio de pular o mapa inteiro com essa, com essa bicicleta motorizada, será que dá? Não, não sei. Seguinte galera, tá pra sair um DLC aí, provavelmente nessa semana ou na próxima semana, vai sair um DLC no GTA Online, você tá, é, você precisa, ô louco, você precisa de grana, quer se preparar para o DLC, Vai aqui na descrição, a checkmode resolve o seu problema financeiro, pacote de 750 mil até 20 bilhões, você pode ser um bilionário no jogo e provavelmente vai sair coisinhas caras e parece aí que pra você ter uma boate, que vai dar pra comprar a boate, vai custar 10 milhões de dólares, mano. Só um card, um Shark Card, custa 200 conto com 8 milhões, então já tá fora, você não vai conseguir comprar no Shark Card. Então, descrição, se você joga na antiga geração também tem. Então, bora lá galera, descer. Ó, vou começar a descer por essa daqui, ó. Tá escrito Calói ali atrás aí, olha que loucura. Que loucura, mano. É escrito Calói, maluco. Olha o barulhinho de geladeira, motorzinho de tanquinho. Essa aqui é a mais, é complicado descer com essa rampa aqui, velho. Acho que, eu acho que eu vou descer, nossa, eu vou fazer um print. Eu vou descer de, de controle, hein. Descer de controle, hein. Vamos lá, olha isso aí, velho. Caraca, essa aqui é inclinadaça, mano. O avião bateu na rampa, olha lá, ó. Vai me atrapalhar, certeza, velho. Vai. Caraca, moleque. Ih, 200. Não, bota, bota. 270. Meu Deus do céu, Berg. Caraca, 270 quilos por hora, velho. Pegou na botinha. Maluco, quase bugou. Vou me borrachar. Ah, esqueci que eu tô com a merda da, sem vida infinita, velho. Mano, dá um ligo nessa aqui, velho. Quem entrega gás? Mano, é impossível, velho. Três, três bagulhinhos de gás numa motoca dessa aqui. É impossível o cara entregar, mano. Vou chamar essa mina aqui pra sair comigo. Bora, vai. Bora descer a mega rampa. Vem cá, mulher. Impossível essa moto nem sair do lugar, velho. Certeza. Olha aí, mano. Se liga na gata. Ó, 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 ó. Só na manobra, só na manobra. Tá preparado, amor? Ó, ó, ó. Arrastando o... Ralando... Ralando o gás no... No... Caraca, mano. Não preciso falar, velho. Ralando o... Botinho de gás no chão. Bom, vamos descer de novo. Aquela parada do... Do avião me atrapalhou um pouquinho. E eu vou... Tem que colocar a vida infinita aqui também. Colocar a vida infinita. Né? Pra não acontecer aquilo lá de morrer... Quando bater no chão. Muito bem. Agora isso aqui tem... Tem... Tem gás aqui atrás. Ó o gás. Vou lá, ó lá. Vamos descer. Vamos descer. E tem uma garotinha também, velho. Meu Deus. Vai. Ô. Nossa. Se liga, duzentos. Duzentos quilômetros. Ô. Que arraga, mano. Véi, se eu botar uma super velocidade aqui... Você vai ver o bagulho doido, mano. Ó. Nossa. Viveu a garota? Ih, tá pegando fogo. Meu Deus do céu. Tá pegando fogo. Vai explodir o gás. Caraca. Vai explodir, meu Deus. Caraca. Olha aqui o aro, velho. Ó o aro da bike aqui, ó. Se liga. Se liga. Meu Deus do céu, cara. Virou carcaça. Bom, enfim, galera. Conseguimos descer. Vamos descer a outra agora. Que é aquela ali, ó. Aquela ali já é mais inclinadona, hein. Vamos ver. Pegou duzentos e setenta quilômetros por hora naquela. Vamos ver nessa daqui quanto que vai pegar. Eu achei que ia ficar travada a velocidade. Mas não travou, não. Maluco. Dá um ligo nisso aqui, velho. Tem uma caixa de Skol atrás. Tem Skol? Olha lá. Tá cheio de Skol, moleque. Não vai cair uma. Vocês vão ver. Eu esqueci de descer em primeira pessoa. Ó o pneuzinho, cara. Eu tinha uma bike parecida com essa. Era uma Monark. Ela tinha guidão de BMX. Era muito louca. Aqueles garfos com amortecedor. Cara, era muito louca a Monark. Sério, velho. Sério. Tinha os paralama um largo assim, ó. E... Eu coloquei um monte de peça de... Daquelas croezinhas, mano. Aquelas... Não, sério. Ela era muito doida, mano. Ué? O que tá acontecendo? Tô olhando pra trás. Era muito louca a minha Monark, galera. Guidãozinho GT. Assim, ó. Vocês estão ligados? Uma cenetinha de dois dedos. Aí ela tinha uns pneuzão largo. O aro era da... Eu esqueci. VMAX. Uma coisa assim. É parecido com esse aro aqui, ó. E ela tinha 32 raios. O normal é 36. Ela tinha 32 raios. Tudo preto, velho. Tudo preto. Raio, cubo. Tudo preto. Era muito louca a Monark, velho. Era muito louca mesmo. Saudades daquela Monark, velho. Enfim. Vamos descer. Novamente. Com essa bike. Olha isso, maluco. É duro, tio. A bike maluco. Olha só. Por último, eu vou descer com o Thanos, hein. Dá pra descer empinado. Ó, aqui vai pegar mais velocidade, hein, galera. Vai pegar mais e vai passar de 300. Essa aqui é a mais bolada que a... O que aconteceu? Ela foi pro lado. Ai, meu Deus. Bora fazer de novo. Olha o caraca rolando, maluco. Você é doido. Bom, vamos ter que descer de novo, né. Porque deu ruim, né, mano. Deu muito ruim. É que eu fui muito pro canto. Vamos ver a velocidade que vai pegar, hein. Meu Deus do céu. Não pode deixar ir pro canto. Vai pegar 300. Não, não sobe, não. Não sobe, não. 300! Nossa, maluco. O dia que essa moto ia pegar 300 km por hora, velho. Mas nem aqui, nem na China. Eu acho que vai bater e vai atrapalhar. Quer ver? Passou, cara. 300 km por hora, maluco. Nessa motoca. Você é doido, tio. Tá desinstalado o mod do Thanos, velho. Eu desinstalei que tava dando problema no jogo. Eu ia descer com o Thanos, cara. Ia ser muito louco. Caraca, olha a polícia. Prendendo os caras. Os caras são bandidos, velho. Olha lá os bandidos. Caraca, moleque. Eu tive uma ideia. Eles precisam de um carro. Eles são bandidos, ó. Certeza. Eles são bandidos. Eles tão precisando de um carro pra dar fuga. Velho, eu vou fazer o teste. É... Dando fuga e levando eles pra polícia, velho. Vamos ver. Deixa eu marcar aqui onde é que é. Ó, próximo da casa do Franklin aqui, ó. São eventos aleatórios, né. Eu posso vir aqui outra hora. Que eles vão aparecer aqui. Eu vou levar eles pra... Vamos ver se isso acontece. Eu vou pegar um carro aqui. Porque ali, ó. É o... É o cara da loja. Eles tão roubando a loja. Olha lá, ó. Ó. Olha lá. Ai, eu vou levar ele pra polícia. No próximo vídeo, hein, galera. Vou levar esses caras pra polícia. Ó, tô sem o mod do Thanos instalado. Mas a skin dele tá aqui, ó. Olha lá o bichão. Tô abertando. Caraca, moleque. Olha isso, velho. Cê é louco, tio. Olha o tamanho da bota dele. Fica toda bugada. Seguinte, galera. A gente vai descer aqui pela última vez. Beleza. E... Olha lá a manopla do infinito, velho. Caraca, moleque. Olha isso, velho. A altura. A altura, a altura. Bora. Caraca, moleque. Eu ia dar uma bolada nela. Ih, sobe não, sobe não. Trezentos. Passar disso aqui é a moto buga, velho. Na rampa. Por isso que eu não vou nem mexer. Trezentos e vinte e dois. Trezentos e vinte e quatro. Ô, 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 ô. Thanos God. Vai, vai cair direitinho. Ó. Boa, garoto. Galera, esse foi o vídeo descendo a mega rampa com a moto motorizada. Ou a bicicleta motorizada, não sei. Moto motorizada foi... Foi... Foi difícil, hein. Não caiu nenhuma cerveja Com a bicicleta motorizada Foi God Espero que vocês tenham gostado E se gostou já sabe Clica no gostei, compartilha, se inscreve No canal, obrigado por assistir Até uma próxima e fui!